Eu estava dizendo da influência da arquitetura gerada no café daqui de Campinas, a influência que sofre da arquitetura do Vale do Paraíba. Por outro lado, essa evolução toda, então o trem chegando, a indústria de maquinário, de beneficiamento, tudo isso, vai mudando a lógica de produção da fazenda no estado de São Paulo, a região de Campinas, você pega Limeira e o entorno de Campinas, é onde tem as primeiras introduções experimentais, ainda bem antes da abolição, a introdução do trabalho livre de imigrantes, primeiro alemães, a fazenda de Bicaba como exemplo marcante disso, já na década de 1850, bem antes da abolição. Na década de 40 já tem uma introdução de portugueses, açorianos e posteriormente alemães. A CIDADE NO BRASIL Campinas teve muito escravo e a cultura resultante da presença do negro em Campinas é muito forte, muito rica. Campinas tem uma cultura negra muito importante. Podemos dizer que em Campinas começa uma transição do processo produtivo mesmo, com a instalação da indústria de maquinários, com a evolução do transporte, a presença do trem, da linha férrea, conforme mencionei, tudo isso vai mudando as características da própria fazenda, que inicialmente sofria grande influência da arquitetura que foi marcante no Vale do Paraíba, mas começa a ter algumas alterações que depois vão atingir o auge na arquitetura gerada e resultante lá no Oeste Paulista. É uma região de transição entre a tipologia da grande fazenda que existe no Vale do Paraíba e depois a que vai prevalecer em Ribeirão Preto. Por exemplo, você encontra fazendas da região de Campinas que têm senzala, assim como as fazendas do Vale do Paraíba, mas tem colônia também, na mesma fazenda, tem a senzala e tem a colônia, às vezes na mesma fazenda e na mesma época, trabalhando lado a lado. A colônia, como mencionamos, ela atinge um elemento marcante na fazenda de Ribeirão Preto. Você tem situações em que a fazenda, já na região de Campinas, o casarão assume um caráter de segunda residência, não é mais a principal residência do proprietário. Você tem em Campinas situações em que o terreiro, o terreiro antigo, principal da fazenda, ele articula toda a arquitetura da propriedade, mas ao mesmo tempo você tem lado a lado uma série de terreiros ou terreiros em série, como são os grandes terreiros que vão prevalecer nas grandes fazendas do Oeste Paulista. Então, podemos dizer que do ponto de vista arquitetônico, a região de Campinas, não digo só a cidade de Campinas, mas a região de Campinas pode ser vista como uma região de transição nessa trajetória toda de evolução. Legenda Adriana Zanotto